Olá casais, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo e hoje a gente vai falar de uma coisinha que é até um pouco estranha, mas que é muito importante, que é sobre guardar felicidade pra vocês. Você costuma ficar postando tudo nas suas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, Twitter? Vocês são um livro aberto assim pra qualquer pessoa ler? Muito mais do que expor todos os seus sentimentos, a gente aprendeu na prática que algumas coisas é melhor manter só entre vocês. Por exemplo, planos e sonhos. Quantas vezes você não pensou, putz grilo, se eu tivesse ficado calado? Infelizmente, eu acredito muito que a inveja dos outros acaba destruindo. Pensamentos negativos acabem bloqueando algumas coisas que você deseja fazer. Isso acontece direto, pode ser coincidência ou não, pode ser destino ou não, pode ser o que for. Mas a gente já viu na prática que quando a gente abriu a boca antes do tempo, o negócio empacou. Muitas vezes a gente acaba caindo do cavalo achando que uma amizade você pode confiar de verdade. Você acaba falando alguma coisa e em troca acaba recebendo comentários negativos, tipo não vai dar certo. Então isso acaba te desanimando, ou você desiste ou o negócio acaba dando errado mesmo e você fala putz, por que eu não prestei atenção naquilo? Só que o que importa mesmo é que a gente tem que pensar que tudo vai dar certo. Principalmente planos de casais, onde vocês vão fazer, como fazer, isso só depende de vocês. Tudo bem você aceitar algum conselho, mas você pode levar em conta ou não. Você tem que lembrar que você sempre tem a sua opção. E sempre lembrar que a opinião de vocês é a que vai valer. Outra coisa que você já pensou quando você elogia muito o teu parceiro nas redes sociais, que tem outras pessoas que talvez você não gostaria que tivessem algum outro sentimento pelo seu parceiro, começa a ficar de olho e falar, não, nossa, ele é um bom partido. Ele é tudo isso mesmo? Ele é tudo isso mesmo? Aí vai querer falar assim, eu acho que eu vou tentar investigar mais de perto para saber se é tudo isso mesmo. Você já parou para pensar quando você faz muita propaganda, você vai atiçar a vontade de alguém? Não estou falando para não fazer. Declarações são muito bem-vindas para os casais. É muito importante isso. Mas isso não precisa ser algo cotidiano e você não precisa ficar vendendo a imagem do teu parceiro. O que vocês precisam saber é que o que você sente por ele, o que ele sente por você, é tão mais gostoso quando é dito ali no ouvidinho, é tão mais gostoso quando é dito numa carta. Você não precisa ficar vendendo para os outros, porque o que vocês sentem, o que vale mesmo, é os bastidores. É o que vocês vivem na vida real. E às vezes as pessoas acabam acreditando em uma felicidade falsa, aquela que só é dita para os outros. Aquela que só é estampada em Facebook, em vídeos, em declarações e parece que o casal está vivendo mil maravilhas. E quando você vai ver por trás, o relacionamento não é nada disso. É briga toda hora, é um que não respeita o outro. Então acaba fazendo uma felicidade falsa do relacionamento de vocês. E não é isso que vocês precisam. A gente faz declarações nas redes sociais também, só que de uma forma mais abrangente, que a outra pessoa consiga entender a profundidade daquilo sem que as outras entendam. É um negócio meio que nossa linguagem. Então vocês não precisam ficar mostrando a felicidade para saber que está feliz. O número de likes que você recebe nessa foto, nesse post, não vai determinar o quão feliz você está. Esqueça as outras pessoas. Quem tem que estar feliz é vocês dois. E vocês não precisam mostrar para todo mundo. A inveja é um negócio muito complicado. E o olho gordo, meus amigos, vocês sabem como é. Pode acabar com tudo, inclusive com vocês. No momento certo, isso acontece com a gente também, que aquele momento está tão gostoso, a gente quer lembrar dele para sempre ali, ter uma recordação. É claro que a gente tira a foto. A gente gosta de lembrar, às vezes está num lugar diferente, você quer lembrar daquilo, quer lembrar dos detalhes e a foto traz esses detalhes. O que você não precisa é parar a conversa entre vocês dois e querer postar na hora, só para impressionar os outros. Isso não deve acontecer. O que vocês devem estar preocupados é impressionar o seu parceiro. Então, tanto é que essa semana eu postei uma fotinha nossa, porque eu estava ouvindo uma música e lembrei muito dele. Então, eu postei uma fotinha para ele, na timeline dele, com essa música, porque traz um sentimento gostoso. E era o que eu estava sentindo e queria que ele lembrasse disso na hora. Então, no início de relacionamento, a gente quer gritar para todo mundo. A gente tem muita insegurança e acha que gritando para todo mundo, ninguém vai tentar se aproximar do teu parceiro. Mas é pelo contrário. E vocês vão aprendendo isso com o tempo. Então, a gente está querendo passar uma dica para vocês, para vocês começarem a ficar ligados, mesmo que vocês estejam no início do relacionamento. Pode fazer bastante diferença. Diga aí nos comentários o que vocês acham a respeito disso. Ficar postando para todo mundo ver toda a felicidade que você tem. E quantas vezes vocês deixaram de conseguir alguma coisa que vocês sentiram que foi, talvez, por pensamentos negativos de outras pessoas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, que ajuda a gente pra caramba. E não deixe de se inscrever no nosso canal. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um grande beijo e abraço para todos vocês. Tchau. 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 Tchau.